Muito obrigada Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sra. Secretária. Há aqui uma questão que eu creio que é sintomática na governação do PSD. Primeiro, o Governo sabe que há um problema, sabe que está mal, sabe que pode resolver o problema, mas falta-lhe a vontade política. Este ano, por coincidência, sobram-lhe as promessas para o futuro, mas falta-lhe efetivamente a vontade política para resolver questões que já vêm de muitos anos. E digo-lhe isto porque, Sra. Secretária, o diploma que nos traz aqui, em particular sobre o desporto automóvel, tem aquilo que eu chamo uma prendem-no-nada ou, se quiser, uma pescadinha de rabo na boca, que é, quando vem, diz aqui, confere o direito ao veículo de circular nas vias públicas situadas na região autónoma entre as sete horas do dia da competição, destinada às verificações técnicas e documentais até às 24 horas do dia seguinte. Muito bem, do dia depois da finalização da prova. Mas no artigo seguinte diz, após aprovação da inspeção extraordinária de verificação, é que pode vir a autorização especial. E eu fico sempre sem perceber, Sra. Secretária, como é que, e já lá vou às questões dos incumprimentos ou às, como digo, às isenção de cumprimento, neste caso. Há aqui uma questão que eu gostava que nos esclarecesse, porque eu não consigo perceber, como é que estes carros vão circular a partir das sete horas da manhã, antes de chegarem aos sítios de competição, aos parques de competição. Mas, como é que eles vão circular sem inspeção? Porque aqui diz que só têm autorização especial após a inspeção extraordinária. Eu gostava de saber, e gostava que me dissesse, quando é que se vai fazer a inspeção extraordinária destas viaturas, e porque é que estas horas que estão aqui definidas não contemplam aquilo que é contemplado neste momento a nível nacional. Mais lhe pergunto, Sra. Secretária, explique-me, por favor, como é que faz aqui uma isenção de cumprimento, que temos caso, Sr. Presidente, matrícula das características, da consonância com as características que estão no livrete, na inspeção periódica. Mas obriguei estes carros a ter um seguro, para poderem ter autorização especial. Portanto, explique-me lá como é que uma viatura que neste momento vê as matrículas canceladas, não tem inspeção periódica, pode sequer solicitar um seguro, quando sabe perfeitamente que nenhum destes pilotos consegue, ter um seguro pelas vias legais normais, para conseguir viabilizar uma autorização especial, como consta neste tipo.